Uhul, oi pessoal, eu estou aqui pra falar pra vocês que quem ganhar essa corrida vai ganhar essa super moto, uma motona, você pode fazer tantas balotas Que nojo dessa garota de biquíni Ah, que nojo dessa garota de biquíni Ah, que nojo da josa, vai pra academia, então que vença o melhor Me convide pra andar na garupa Eu vou vencer essa corrida, mulher Hulk, não vai ser você não, filho, você não tem idade pra andar de moto Tá me entendendo, molequinho? Ah, entendi, papai Então vamos lá, vamos apostar na sua corrida, mulher Hulk, espera aí, mulher Hulk, vai dar tudo certo E vença o melhor Meu filho, olha só, a gente vai apostar a corrida e vai ser de volta aqui, né, você vai pra direita, vai pegar o patrinho e vai voltar aqui atrás Entendeu já, né? Tá bom, pra ganhar aquela moto, né? Vai, sim, viu? Tá, 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 plantar um globo, acabamos de ter uma mulher muito bonita xingando uma gordinha Uou, olha só, filho, a gente ainda vamos fazer um xeroscópio Uou Eita, filho, vou vencer, vou vencer, vou vencer, vou vencer Volta, papai Eu venci Não Eu sou o vencedor da corrida Ai, meu Deus Não, papai Eu não sei perder Eu não sei perder, papai, eu não sei Filho, olha só, você tem que ser uma criança inteligente e não pode gritar Mulher Hulk, eu venci a corrida, você viu Uau, parabéns, Homem-Aranha, essa super moto é todinha sua Cuidado, hein, eu acho que eles estão com mais... Ai, ai, ai Nossa, que homem de fibra aqui, eu venho posturado, o que é isso, parabéns, hein Obrigado, mulher Hulk, olha só, eu vou te chamar pra ir num ponto romântico comigo com essa moto, você aceita? Eu adoraria agora Sobe aí, gatinha, vambora Tchau, filha Uau, olha isso, mulher Hulk Ai, bebê, me ajuda Oi, por uma causa, meu pai caiu, né Uhum, corre lá, ajuda ele, criança Ai, nossa, essa moto é minha, seus ligaristas E eu vou passar por cima de você ainda, não me esgonha Toma Tchau, galera Mulher Hulk, cadê a moto? Levanta, mulher Hulk A sua moto tava aqui, mas o seu filho... Não, ela Seu bestinha Ai, que criancinha danada Bota aqui, seu bestinha de minha tigela, droga Eu não acredito Não, não, calma Respira, homem Vamos reagir, a gente vai recuperar aquela moto daquele bestinha Senão eu não me chamo She-Hulk Tá, então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que armar uma armadilha pra ele Eu acho que eu tive uma ideia A gente pode fingir que tá fazendo uma promoção de hambúrgueres lá na loja de hambúrgueres da cidade E aí ele vai doidinho querer comer um cheeseburger que ele tanto ama E quando ele chegar no estacionamento, a gente mete o pé na moto e pega pra nós Ótima ideia, vamos Batiu Meu Deus Sai da frente, mentecapto Ei, olha pra onde anda, otário Pô, cadê? Vambora, mulher Meu amor, aqui é mentecapto Eu tenho a moto mais linda do mundo E aí, opa Notificação no Instagram Será que é alguma gatinha que já imagina que eu tenho moto? Promoção no meu Instagram de hambúrguer Hambúrguer pela metade do preço Ah, é isso mesmo que eu vou fazer Eu vou comer muito hambúrguer, rapaz Integral com a minha moto Uhul Sai da frente, maluco Eu vou comer hambúrguer Eu vou comer hambúrguer Promoção Hambúrguer pela metade do preço Fica nas pretas aí, Chihul Quando ele chegar, você pega a moto Pode fechar Hambúrguer pela metade do preço Já postei em todas as nossas redes sociais aqui do Burger Shot Todo mundo que gosta de hambúrguer Pode chegar, eu tô trabalhando aqui Opa, hambúrgueres e hambúrgueras de todo o Brasil Opa Por um acaso ficou sem dinheiro pra tá vendendo hambúrguer, papai Não, eu tô trabalhando aqui Porque eu tô vestido de Homem-Aranha Na verdade eu não sou Homem-Aranha Ah, não é o papai? Então eu vou deixar minha moto Tia, coita da minha moto, tia Que eu vou comprar hambúrguer Ah, não mexe em Tinder, não Opa, papai, eu te chamo de papai Mas deixa eu pegar aqui hambúrguer Quanto que tá? Pode pegar, pode pegar Trouxa, toma essa Não, não, não Ai, não, papai, papai Puta aqui no sol, uma mulher Pega, 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 mulher Vai, 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 vai Pega, meu Deus Criança otária Tá vendo, Homem-Aranha? A gente conseguiu recuperar essa super moto incrível A gente sempre consegue o que a gente quiser, mulher Hulk Para aí agora porque a gente vai fazer manobras E eu quero fazer a minha nova meta Que é subir no maior prédio do mundo aqui no GTA E a gente fazer uma super jump rampa lá de cima Para a gente pular até lá embaixo O que você acha? Que isso, Homem? O maior prédio da cidade Exatamente Ai, eu quero E eu quero que você filme tudo para eu postar no Instagram, tá bom? Tá bom Eu vou gravar aqui, ó Primeira manobra Ok Meu filho se deu mal Ai, que medinho Nossa, que barulho é esse? Ele tá vindo com o bicóptero aqui Olha, eu vou acertar Tudo, mulher Ah, não, não Ele não vai conseguir A gente tá muito melhor que ele Corre, corre Sim, a gente tá muito melhor que ele Uou Ó, eu vou tentar subir no top desse prédio aqui com a minha moto Peraí, peraí Aqui, estou tentando, estou quase Aqui, estou conseguindo Peraí Peraí Ué Ó, ele tá ali de helicóptero Eu vou atirar em você Não, não, não Bebê Nossa Bebê aranha Eu sou o bebê-aranha e ninguém mexe comigo, rapaz! De escolher um helicóptero, fica tchau no meu papai! Agora eu vou atrás de gatinhas de helicóptero! Opa! Notificação de hambúrguer no meu Instagram, eu vou atrás de hambúrguer! Ei! Homem-Aranha, você tá bem? Caramba, seu filhão danadinho, aquele pestinho, ele acabou com a nossa moto! Sim, ele é muito ruim, mas mulher, Hulk, eu tô sem moto, você ainda me ama! Quê? Não, você não tem moto, você não tem carro, você é um pé arrafado, até parece que eu ia ficar com você! Calma aí, calma aí, a gente pode não encontrar pé! Nem pensar! Ai, droga, volte aqui! Ai, que raiva desses homens, pobreta! Eu quero um cara que tenha muito dinheiro e me dê uma vida de luxo! Tchau, minha aranha, seu nojinho, pobreta! Ah, que raiva! É, bebê aranha aqui, você é interesseira do meu pai, né? Não, não! Só interesseira, não! Então, vai pro cacau! Vai pro cacau! Você também, criança! Viva! Viva o mundo feminino! Fracassado! Estou incidindo um pódio da sua moto! E aqui no prédio que eu tanto sonhei pular de moto! Pera aí! Quem é você? O que você tá fazendo com a moto aqui em cima, cara? Meu nome é Jonathan, e eu vim trazer essa moto pra você, cara! Ela é roubada! Eu te amo, Jonathan! Não, não, não! Não dá pra roubar! Tá 500 reais! Finalmente, eu vou conseguir pular do prédio com a moto! Yeah! Uhul! Olha isso, que legal!